Com o objetivo de gerar mais empregos, a Prefeitura de Braço do Norte tem trabalhado para incentivar os empreendedores do município. Ainda esta semana, o prefeito Beto Kirten encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria alternativas e oportunidades para essas pessoas. A proposta estabelece uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Estamos iniciando mais uma semana de muito trabalho no nosso município. Semana passada nós recebemos uma notícia muito importante. Aliás, foi confirmado novamente como Braço do Norte um dos maiores empregadores da Murel. Saldo positivo muito interessante, isso é a força do nosso empreendedorismo. E o município de Braço do Norte mais uma vez vem aqui fazer a sua parte. Nós precisamos acompanhar esse crescimento, incentivando a geração de empregos na indústria, no comércio, enfim, nas pessoas que desejam empreender. Gerar empregos, oferecer oportunidades à nossa população. E com isso a Prefeitura irá, através do projeto de lei número 10, estou encaminhando nesse exato momento, para a Câmara de Vereadores. Para que os vereadores aprovem o município de Braço do Norte, adentrar a estabelecimento, aos imóveis, para fazer a preparação da terraplanagem, transporte de terras, alargamentos, preparar o imóvel onde será gerado esses empregos. Isso vale qual o pré-requisito que tenha o compromisso, afirmado ao município de Braço do Norte, de gerar no mínimo 10 empregos. É um incentivo do nosso município, colocando à disposição a nossa equipe, os nossos maquinários, que recentemente adquirimos, para o crescimento, para a continuidade do crescimento em Braço do Norte. E é claro que aguardamos a aprovação imediata dos nossos vereadores. Nesta terça-feira, o prefeito deve realizar ainda uma live anunciando um pacote de investimentos para a cidade. Na transmissão online, será feita também a prestação de contas dos primeiros 100 dias de gestão do novo mandato. No pacote, serão contemplados os setores de infraestrutura, mobilidade urbana, segurança, agricultura, saúde, educação e frota municipal.